Salve, salve galerinha! Bom dia pra todo mundo por aí. Porto Alegre é o palco do momento. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí a jamanta que eu vim buscar. Eu falei no vídeo pra vocês aí. Essa jamanta aqui é uma jamanta. Eu não vou trabalhar com ela. Só tive a missão de vir aqui em Porto Alegre buscar. Entendeu? Eu só vou mostrar a frente dela. Olha aí, galera. Só a frente. Tá vendo? Só a frente, galera. Eu vou mostrar aqui dentro agora pra vocês. Que aí eu vou mostrar depois a empresa que eu tô trabalhando, galerinha do voedo. Vamos que vamos, né? Com a graça de Deus. E só alegria. Vamos até aqui, galera. Esse é o caminhão. Tá vendo? Pra quem não conhece, você só dá um clique aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Caminhão top da galáxia. Esse caminhão. Esse caminhão é top. Esse caminhão, galera, ele foi tombado. Tá vendo, ó. Espelho quebrado. Entendeu? Tá cheio de caco de vidro ali. Foi trocado esse para-brisa aqui e aquele vidro lá. Foi trocado. O rapaz foi encostar na beira da rodovia. Eu acho que ele foi no banheiro, alguma coisa do tipo. Aí o que que aconteceu? Ele parou entre o acostamento e a terra. E ele tava carregado. Aí nessa que ele pegou e parou, a terra, a parte da terra, cedeu. E o caminhão tombou. Vou mostrar pra vocês aqui a pouco aqui, ó. O que que aconteceu com o caminhão. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Massou a porta. Massou lá em cima do teto, ó. Tá vendo? E a carreta não foi feita ou nada. A carreta não foi feita ou nada. E é isso aí. Olha que coisa linda, galera, ó. Painelzão top. Tudo to screen. Entendeu? Ligar o farol. Tá vendo? Farol aceso. E volta aqui. Aí você tem aqui, você mexe no telefone. Você tem rádio. Mídias. Smartphone e tal. Configurações. Pra ele ver o eixo. Entendeu? Aí aqui, você coloca aqui, ó. Você vai diminuindo. Pra ficar gelado. Diminuir um pouco aqui. Aí se você quiser que ele só circula. Ó. Geladinho. Entendeu? Aí você tem as opções aqui, ó. Ó. Tá vendo? No pé. Aí você vai desacionando. Parabrisa. E aqui só vem pra você, só. Entendeu? Aí a mesma coisa, você tem as opções aqui, ó. Essa é a chave do bicho. Não precisa de chave. E é isso aí. Verificar aqui as coisas no painel. E acelerar. Falou, galera? Vai aguardando aí a trajetória aí. Tô indo agora pra Chapecó. Vou deixar essa carreta lá. Em Chapecó. Aí desengato ela. Aí eu não sei se eu vou engatar outra carreta. Subir pra São Paulo. Porque esse cavalinho aqui vai pro conserto. Então eu vou só levar ele até lá. Aí de lá eu pego o caminhão que eu for trabalhar. Aí o caminhão que eu for trabalhar, vocês vão ver aí. Falou, galera? Um abraço pra vocês aí. Tudo em vão. Voltando aqui, galera. Dá uma dica pra vocês aí. Geralmente, quando a pessoa tá entrando numa empresa nova, caminhão novo. Que nem no caso esse daqui. Um caminhão que foi tombado. Tá vendo? Então o que é que acontece? Sempre que você for pegar um caminhão, entrar numa empresa. Ah, você vai pegar um caminhão tombado. Verifica tudo. Os grampos. As molas. E como esse caminhão, ele tava carregado. Ele veio pra oficina. A oficina tá lá no fundo. Mas muito das vezes, isso aqui pode tá solta. Tá vendo? Às vezes a caixa de cozinha tá solta. Então se quando você for pegar o caminhão, dá uma olhadinha. Não custa nada, né? Já tá aqui. Entendeu? E galera, é isso aqui, ó. Essa é a empresa que eu vou trabalhar, ó. Maroni Transportes. Tá vendo? O caminhão é esse aqui, ó. Vou levar ele pra Chapecó. Essa carreta aqui, ó. Ela vai ser reformada inteira. O cavalo eu vou levar pra São Paulo. E só levir, ó. Já veio meu amigão aqui, né amigão? Ah, galera. E aí, amigão? Você tá bom? Tudo tranquilo? Cadê a pata? Cadê a pata pra nós? Cadê a pata? Tá? Tá bom? Tá patinho pra nós? E aí. Tá mole, né amigão? E aí, tá mole, né amigão? E aí, amigão? Entendeu, galera? Então sempre dá uma volta no caminhão. Dá uma verificada. Pra não cair nada na pista, entendeu? Já socorri vários caminhões tombados, empresa aí, batido, essas coisas. Então você tem que verificar tudo pra você não ficar de a pé na estrada. Ou até mesmo não causar um outro acidente, né? Porque se cai uma peça na estrada aí, porque você não olhou, aí é complicado. Falou, gente? Vamos que vamos acelerar agora? Fiquem com Deus aí. Tudo de bom. É uma dica, né? Então, ó, vai buscar tal caminhão que tombou em tal lugar. Verifica tudo pra não cair nada na rodovia. Beleza? Vamos acompanhar os vídeos aí. Tudo de bom. Fala, galera! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu baixar o som aqui pra não dar direitos autorais. Estamos aqui em Rio Grande do Sul. Sentido Chapecó. Daqui a pouco vai estar em Chapecó. Sentido Lagiado, Santa Maria. Só o toque. Galera, devido a esse caminhão ter tombado, aquela porta ali, ela tá com o sensor que fica cruzando aqui, ó. Fica esse barulho na cabeça. Pensa num trem que incomoda, galera. Pensa num trem que incomoda. Vocês não estão entendendo, não. Então, vou ter que viajar com esse barulho na cabeça até chegar lá. Chegando lá em Chapecó, eles resolvem tudo que tem que resolver. E só alegria. Entendeu? E vamos que vamos, né, galera? Mais um dia de vídeo pra vocês aí, ó. Só o Todd. Vai acompanhando os vídeos aí. Até a chegada no destino ali, ó. Vou mostrar passo a passo pra vocês aí. Desengatar essa carreta. Entendeu? Galera, agora... Não gostei do banco desse caminhão. O banco desse caminhão aqui é horrível. Ele não vai mais pra trás. E o volante não entra mais pra dentro. Agora, não sei se tá com algum defeito, alguma coisa, depois que tombou. Ele fica muito aqui em cima, aqui, ó. Então, ele é desconfortável. A posição de dirigir dele, não gostei. Um banco muito duro. Entendeu? E o volante fica muito em cima, aqui, ó. Pode ver que ele tá até um pouco desalinhado, ó. Depois que bateu, ele desalinhou. Mas faz parte do moito. Então, as coisas do motorista tá tudo aqui ainda. Complicado, né, galera? Tomar e deixar todas as coisas pra trás ainda. Não é fácil, não. Agora, eu não sei se ele se machucou. Porque tinha muito vidro dentro desse caminhão. Deve ter voado vidro pra cima dele, né? Agora, eu não sei se ele tava dentro também, se ele tava fora. Tem esse, porém, também. Galera, olha que barulho chato. Imagina você viajar. Vou rodar trezentos e poucos quilômetros. Quase quatrocentos quilômetros. Fica esse barulho na cabeça, porque o sensor da porta ali deu defeito. E fica esse barulhinho. Deveria ter um meio de pegar. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Pra poder pegar e excluir, né? Esse barulho. Tá louco, meu. Tudo bem. É um aviso. Ou então, pelo menos, diminuiu o volume, né? Tá louco. Que barulho chato. Falou, galerinha? Vai acompanhando aí. Tá bom sábado pra vocês aí. Tamo junto e misturado. Vou dar continuidade aqui. E vamos que vamos. Mas, graças a Deus que eu não vou ficar com esse caminhão. Eu particularmente... Particularmente, eu não gostei da posição de dirigir. Eu não sei se é esse aqui que é ruim. Não sei. Que tombou e aconteceu alguma coisa, entendeu? Agora, uma coisa que eu te falo. Tem freio, hein? Tem freio e pressão. Esse daqui é o 2548. Caminhão muito bonito. Tecnologia embarcada. Mas, só não gostei desse detalhe. Agora, não sei se o problema tá na... Depois que tombou, né? Mas, vamos ver. Dirigir outros aí pra ver se... Se é a mesma coisa. Positiva? Tem uma loja aqui, ó. Que só vende antiguidades aqui. Quer ver? Bem ali, ó. Vende roda de carroça. Vende um monte de coisa ali, ó. Olha um monte de roda de carroça, ó. Só que eu fui ver o preço das roda de carroça aí, ó. R$ 700,00, R$ 800,00. Você tá doido? Pura bucha. Lugar bonito, né, galera? Paisagem bonita. Muito verde pra cá, pro sul. Ainda o povo aqui preserva muita natureza aqui. Não destrói igual no Mato Grosso. No Mato Grosso destrói, hein? O povo lá gosta de destruir a natureza. Pra plantar soja. Tá vendo esse barulho aí, galera? Então, é tudo mau contato naquela porta ali, ó. E vamos que vamos. Galera, vai acompanhando os vídeos aí. Não deixe de ativar o sininho. Não deixe de deixar o like. Pra que o YouTube entenda e mande os vídeos pra vocês aí. Beleza? E vamos que vamos aqui na jornada. Eu tenho um monte de salve pra mandar aí. Mas no momento agora da cabeça aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro de alguém aqui. Porque o povo fica pedindo, né? Então, é mancada a gente deixar passar de lado aí. Deixa eu ver se eu lembro. Vamos dar um abraço pro Berga. Berga Copecar. Um abraço aí, Berga. Um abraço também ali pro... Pro Lebrão. Lá do Tabão da Serra aí. Amigo meu de infância aí. Falou, Lebrão. Pro Bico. Irmão dele aí. Dona Maria Lúcia. Murilinho, Murilinho. Falou, Murilo. Pro Edinho aí. Pro Dazo. Falou, Dazo. Dá um beijo nas crianças aí, tá bom? Um abração pra você aí, filho. Saudade, viu? Porque é hora eu vou dar um pulo aí. Fazer uma visita pra você aí, filho. Deixa com nós. Entendeu? Que a vida é correria. Então sabe como é que é, né? Mandar um beijão pro meu tio aí também. Meu tio Jurandir, minha tia Ema, o Luiz, o Estevam, o Cristiano, minha prima Elaine e as filhas dela ali todas. Então vamos que vamos. Pro Rogério, meu primo. Falou, Rogério. Lá de Ourinhos. Pro Caio. Pra Gabriele. Esses carça cagada aí. Meu primo e minha prima. Carça cagada. Pensa no moído. Aí, galera. Pensa no barulho que vai entrando na cabeça aí. Vai irritando a gente. Deus me livre. Você tá doido? Como é que pode, né? Beijão pro meu pai, pro meu irmão, Kiko aí. Pro Jefferson. Meus sobrinhos. Micaela e Miguel. Pro meu filho, o Victor. Vamos que vamos, galera. Vai deixando um comentário aí. Que eu vou lembrando aí o salve aí. Que eu tenho que deixar. Eu lembro, eu vi uns comentários lá. Tem um monte de salve pra me mandar. Só que agora de cabeça, assim. Não vou lembrando. Mandar um abraço pro Pio Mateiro aí também. Falou, Pio. Lá de Co-Líder. Um abraço aí pro Lebrão de Co-Líder também. Dona Lebrinha. A Tainá. O molequinha ali, ó. Só o Todd. Vamos que vamos. Quero mandar um abraço aí também pro... Lá de Araraquara lá. O Wanderson. Manda um abraço ali também pro... Ah, esqueci o nome dele. Trabalha no posto ali na Vila Xavier. Um abraço pra você aí. Tá bom, filho? A gente só vai lá. Só coloca vintão. Vinte reais. Faça a voz. Não derrama, viu? Bate a última gota da mangueira. Põe tudo ali no... No tanque ali. Você não tá doido? Muito bonito pra cá, né, galera? E vamos que vamos, gente. Fiquem com Deus aí. Forte abraço. Bom sábado pra vocês aí. Muita gente vai perguntar pra mim aí. Natal, ano novo. Vai passar na estrada? Sim, vou passar na estrada. E a Fátima? Fátima vai estar em casa, galera. Vai estar em casa. Fátima vai estar em casa porque... Não vai dar porque como eu tô entrando na empresa agora, até eu administrar as coisas, tô certinho. Aí complica, entendeu? Mas logo, logo ela vai dar um jeito, dar uma viajada comigo aí. Só alegria. Vamos ver que bicho que vai dar aí, né? Quero ver se eu pego uma carreta logo, um conjunto aí completo. Já pra mim montar minha caixa de cozinha, ficar tranquilo e favorável. Falou, gente. Forte abraço pra vocês aí. Muito obrigado aí por estar sempre acompanhando os vídeos. Mandar um abraço aí pro Jailton Campos e Tapetinga, Bahia. Pro Geraldo de Catanduva ali também, pra esposa dele aí. Vai trabalhar de segurança hoje aí, fazer o corre, né? E pra toda a galera aí que vem acompanhando os vídeos aí. Falou, gente. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Daqui a pouco nós vamos fazendo mais vídeos. Fui. Tudo é bom.